Você se dá tempo Dentro dos corais Escolhem seus beijos Que não tem confiança Faz sentido afinal Exeitar a sua raça Se transformar em não ser Tanto os corais de você afir A memória Fica lucida Fica pálida Eu não sabia mais O que pede Não sei se você vai querer Não sei se você vai querer Não sei se você vai Não sei se você vai Não sei se você vai poder Continuar Eu não sei se você vai querer